Música Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu vou direto para o meu bate-papo, já que o nosso tempo é curto, para o meu bate-papo com o nosso convidado deste terceiro bloco do programa, doutor Florindo Poerch, presidente da OAB Acre. Você sabe, em novembro a OAB escolhe o seu novo presidente. A disputa está acirradíssima, segundo o IPESP, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, que fez uma pesquisa em todas as seccionais do Brasil. Os números do Acre são os seguintes. O candidato da oposição, o criminalista Sanderson Moura, que você assistiu aqui semana passada no Gazeta Entrevista, lidera as pesquisas de intenção de voto com 18% das intenções. Na sequência vem o doutor Marcos Vinícius Rodrigues, que é o candidato apoiado pelo atual presidente Florindo Poerch, com 17% ali coladinho. Mas olha só, os números do Sanderson aumentaram, uma vez que ele obteve o apoio do terceiro colocado, Silvano Santiago, que Sanderson anunciou que será seu vice, e Silvano tinha na pesquisa 15% das intenções de voto. O doutor Luiz Saraiva, que disse não ser candidato, tem 11% das intenções de voto e 35% ainda estão indecisos. Os advogados consultados, doutor Florindo, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Há quanto tempo. Prazer tê-lo aqui novamente. Quer dizer que o senhor ainda está boicotando a Bolívia, doutor Florindo? Pois, vamos fazer uma campanha direitinha aqui, vamos fazer uns adesivos para todo mundo botar no carro aí. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Vamos falar aqui da eleição para o AB. Primeiro lugar, a sua gestão tem deixado um legado para a advocacia do Acre. A moralização da ordem, o exame nacional, construção da sede, uma das mais bonitas do Brasil, infraestrutura. Mas o doutor Sanderson Moura me disse aqui que o senhor tem falhado na defesa das prerrogativas do advogado. O senhor tem falhado nesta área, doutor? Veja bem, prerrogativas, para começar, não é um problema sazonal, não é um problema no Acre. E nós aqui não estamos muito bem. O que acontece? Eu acho que aqui no Acre nós temos telefone, 24 horas tem telefone. Ainda hoje eu recebi um eliminar de um processo, que é o segundo processo que eu levo nas costas, para defender advogado de prerrogativas, que tentaram algem o advogado. E o senhor Sanderson Moura mesmo já foi beneficiado como um desagravo público no fórum. Aliás, está no YouTube a entrevista que ele deu na TV Gazeta, elogiando a ordem com referência ao seu trabalho nas prerrogativas. Enfim, o telefone, eu vou dar o telefone aqui, 9985-3254 é o telefone das prerrogativas da ordem. Mas eu vou mais longe. Discussão de prerrogativas tem que se incluir nessa relação? A inviolabilidade dos nossos escritórios, já houve decisão do Supremo, a inviolabilidade das nossas comunicações postais, eletrônicas e telefônicas. Quer dizer, tudo isso foram conquistas de uma B maior, de uma B nacional. Essa é a discussão que tem que se levar adiante. Mas essa inviolabilidade, o senhor cita, já é uma prerrogativa constitucional para qualquer cidadão. Não, dos escritórios do advogado. Sim, mas se ele for... Do exercício da sua profissão. Não, não, não. É diferente, é muito diferente. No caso do quê, doutor? O senhor está falando, no caso de uma... O escritório do advogado é inviolável. Sim. Certo? É inviolável. É diferente. O seu escritório não o é. Não o é. Basta um juiz, ele não precisa nem justificar o porquê que está vindo no seu escritório. Ele manda invadir, manda buscar suas ferramentas e acabou. Agora entendi. Mas a discussão é maior. As prerrogativas, elas não são diretamente do advogado. As prerrogativas são, na verdade, do cidadão. Por que essas prerrogativas são exercidas pelo advogado? Porque elas possibilitam ao advogado fazer a defesa do cidadão. Não há que nós temos uma coisa localizada, algum mal atendimento, uma discussão entre advogado, entre delegado, entre juiz, promotor. Isso é normal. Ao ser acionado, ela se faz presente e tem que solucionar todos os casos. Todos aqueles que foram encaminhados à OAB foram encaminhados e foi resolvido o problema. Não tem nenhum problema quanto a isso. O seu candidato é realmente o doutor Marcos Vinicius? Com referência aos índices que você está dizendo. Os índices que você está dizendo aí. O Santos está em campanha já faz três, quatro meses. Foi em todos os escritórios, telefonou para todo mundo e está com 18%. Eu até agora não falei que eu tenho candidato. Eu não disse quem é meu candidato. Não pedi voto para ninguém. E está empatado? Então está ótimo essa pesquisa. Está muito ótimo. Está beleza. Eu acredito que daqui a 10 ou 15 dias nós vamos definir quem seria o candidato. Se vai ser Marcos Vinicius, se vai ser Luiz Saraiva, quem vai ser. Nós vamos decidir. Aí eu vou entrar em campanha. E vamos fazer uma pesquisa em agosto, setembro. E aí nós vamos apurar a realidade dos fatos. Que eu até agora não fiz campanha para ninguém. Então o senhor vai em busca dos votos desses indecisos, que somam mais de 35% da ordem. Seja quem for o candidato de oposição, ele vai ter entre 20, 25 e 30%. Vai ter. O senhor acredita que vai vencer essa eleição de lambuja? Olha, eu respeito. Seja qual for o adversário. Eu respeito. Agora, eu acho que o advogado da Câmara, ele saberá, saberá analisar se nós estamos no rumo certo ou não. Se nós estamos no rumo certo, ele vai votar pelo grupo que hoje administra a ordem. Porque, veja bem, nós temos uma Escola Superior de Advocacia estabelecida, onde nós já emitimos, até agora, quase 8 mil certificados. Dizer que a UAB não se preocupa com o aperfeiçoamento profissional do advogado é brincadeira. Quase 8 mil. 8, 10 cursos todos os meses, gratuitamente, telepresenciais na ordem. Trazemos ministros, grandes juristas desse país para dar palestras para os advogados. Porque eu, eu, até o dia 1º de janeiro de 2007, quando eu assumi a ordem, eu nunca fui a uma palestra potenciada pela ordem. Nunca fui. O jovem advogado, ele tem hoje a sua UAB diferenciada, o pagamento diferenciado. Enfim, e nós vamos fazer um estudo junto aos escritórios de repartições públicas para ver um piso salarial aos advogados. Isso são discussões que tem que englobar uma campanha da UAB. Isso são motivos, entendeu? O lazer. Criticar a UAB por ter patrocinado momentos de lazer? A UAB jovem tem que fazer isso mesmo. Nós já fizemos o OAB às copos, o segunda de lei, o quinta de lei, baile do rubi, e vamos fazer tantos quantos foram necessários. Nós vamos incentivar a fazer esse tipo de coisa. Ah, mas botaram a bandeira da UAB. Porque, primeiro, aquele local não é um cabaré, não é um prostíbulo. Onde foi feito mesmo? Lá no Emporium. Ali frequentam pessoas, ali foram advogados, advogadas, com as suas famílias, marido, esposa, e passaram um happy hour numa maior descontração. Quer dizer que se eu fizer um baile do rubi, ou for inaugurar o clube de advogados, eu não posso botar a bandeira da horta lá? Isso é hipocrisia. A UAB pode fazer eventos desde que preste contas aos seus associados, ou não? Não, não. Não tenho nem um centavo da UAB ali. Cada um vai e paga a sua conta. É apenas um evento organizado. Organizado pela UAB jovem. Mas a UAB não paga nem a conta do presidente, não paga a conta de ninguém. Cada um paga a sua conta. O senhor se notabilizou pela estrutura nova, pelas reformas que o senhor fez. E que outras bandeiras o senhor tem, o seu candidato tem, para mantê-lo nessa gestão, enfim, no controle da ordem, na presidência da ordem? Existem outras bandeiras? Todas. A UAB tem. A UAB é jovem demais, a nossa UAB. Nós temos tudo para fazer. Nós não podemos ter uma discussão de prerrogativas. Não. Nós temos que buscar o aperfeiçoamento profissional. Por exemplo, nós precisamos ampliar os escritórios corporativos. Porque hoje, só o escritório corporativo, do convênio que nós fizemos com a Justiça do Trabalho, nós já mandamos aos escritórios da advocacia, ações que eram justpostulantes, que não tinham advogado nenhum, que não eram clientes de ninguém, nós já mandamos algo em torno de 2 mil, 2 mil clientes para os escritórios. Só do escritório corporativo da Justiça do Trabalho. Firmamos convênio agora também com o Tribunal da Justiça, que vai se dar a mesma situação com as ações do Juizado Especial de Pequenas Causas. São milhares de ações que vão ser encaminhadas aos escritórios da advocacia. Existe também a advocacia voluntária, a Justiça Federal, onde os advogados são nomeados também para acompanhar o processo e vão receber também os honorários de sucumbência. Também a advocacia dativa em todo o Estado. Quer dizer, essa é a preocupação que a UAB tem que ter de hora em diante com o advogado. Principalmente com aquele advogado iniciante, em começo de carreira. Já pensou que é um advogado em início de carreira? Passar um dia no escritório corporativo e possui o escritório ao final da tarde com 10, 12, 15 ações? 10, 12, 15 clientes? Essa é a preocupação da UAB. Essa é a preocupação com o advogado jovem e o advogado iniciante. Isso sim. E a bandeira interessante, doutor Sanderson, a campanha Essa Vaga é Nossa, Essa Vaga é Minha, a iniciativa que visa mobilizar os desembargadores do TJ para destinarem a atual vaga em aberto de desembargador do tribunal para a advocacia. Eu não entendi, vaga é nossa. Nossa é de quem? Da advocacia? Essa vaga é da advocacia, não é de ninguém nossa, daquele, do presidente ou do outro candidato. Mas só o nome da campanha, doutor Sanderson. Não, não, mas a vaga é nossa. Essa Vaga é da advocacia. E há, e há questionamentos. Aliás, aliás... Mas o senhor concorda com a ideia do senhor? Não, não, não. Eu não concordo com ela na sua totalidade. Até porque está aqui uma das seguranças que nós ajuizamos no Supremo Tribunal Federal, que é lá o foro competente para receber, analisar uma situação dessas, ajuizada pela UAB, pela UAB, está aqui. Agora, quem vai decidir a justiça? É porque a lei não tem um posicionamento certo e concreto com referência à situação. Tempo de uso, quem foi o último, então não tem isso. Então, quem vai decidir? A ASMAC entrou com a Segurança aqui, a UAB entrou com a Segurança do Supremo Tribunal Federal, e vamos aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mais uma coisa, esporte. Nós já participamos do campeonato nacional em Fortaleza, ano retrasado, no Rio de Janeiro, no ano passado. Tato de? Futebol nacional, onde reúne mais de 1.200 advogados. Ficamos em quinto lugar no passado no torneio no Rio de Janeiro. Eram quantos times? Cinco? Dezenove. Dezenove seccionais. A UAB do Acre não é fraca, não. Brincadeira, doutor. E vamos participar também esse ano em Brasília. Tudo, tudo, Alain. Tudo sem um centavo da UAB. Nem um centavo da UAB. Entendeu? Nós temos a caixa de assistência de advogados. O advogado hoje tem plano de saúde, tem plano de previdência. Entendeu? Nós somos convínios com várias entidades. Você tem hoje um desconto de 8, 10 mil reais na compra de um veículo, se tu não sabe. Você tem o acompanhamento processual, que a UAB está fazendo um convívio. Quem vai pagar o acompanhamento processual é a UAB. Mande os advogados lá na Alto Acre. Vamos fazer o convívio também com a sua... Com a Kia. Com a Kia. A Kia. A Alain faz questão de fazê-lo. Aliás, eu vou pessoalmente lá fazer esse convívio com você. Faça mesmo. Nosso Tribunal de Ética e Disciplina hoje funciona com o doutor Vandering na presidência, o doutor Jorge Araquim na vice-presidência, mais 10, 12 juízes. Hoje temos mais de 300 advogados suspensos. Suspensos por quê? Apropriação de dinheiro de cliente, inadimplência com a ordem, mal exercício da advocacia. Isso é uma UAB organizada. Entendeu? E o clube, e o clube da UAB que nós vamos inaugurar agora em agosto, setembro no máximo, onde sim, lá o advogado poderá promover seu aniversário, ele pode fazer aniversário da esposa dele, dos filhos, enfim, nos confraternizará. Aí, de repente, lá nós possamos colocar a bandeira da ordem sem dar problema nenhum. Doutor... Sem dar problema nenhum. Mas, o prestígio da ordem. Veja o que nós trouxemos aqui esse ano. A doutora Eliana Calmon. Eliana Calmon. Verdade. Ministro do STJ. Grandes juristas dando paleta. Vamos falar nos presidentes que sempre vêm. Os presidentes são aqui. Doutor Fio esteve aqui agora, recentemente. Eu só digo o seguinte, meu pai já falava, e está na internet, até vi hoje, engraçado, já vi o meu pai falar assim, olha, falar de boca cheia é muito feio, mas falar de cabeça vazia é pior ainda. E a campanha de boicote à Bolívia, mudando aqui de assunto um pouquinho, está firme e forte? Está firme e forte, está firme e forte, e vamos... O senhor nunca mais vai comprar a bujenganga em Cumbira? Veja bem, eu comecei essa situação a discutir, a jogar isso. Hoje, as redes sociais é o seguinte, uma preocupação que algumas pessoas foram na ordem, preocupadas com o quê? Com o tratamento dispensado aos brasileiros na Bolívia. Notadamente comerciantes, aqueles pequenos agricultores que exporam atividade de terras, todos estão sendo expulsos, sem ter a menor consideração, a Bolívia usando a mano militar para expulsar esses brasileiros de lá, não pode. Aliás, quando você vai aqui naquela rua ali do Código Acriano, só tem boliviano vendendo bujenganga ali, e ninguém faz nada. E nós somos tratados dessa forma lá na Bolívia. Até quando vai fazer comprar um perfumizinho, um computador lá na Bolívia, nos tratam com descortesia. Eu propus que se fechasse... Mas o senhor não tem medo de ser taxado como uma campanha xenofóbica, doutor? Por quê? Porque tem muitos estabelecimentos na Bolívia que tratam bem o Acre. Sim, 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 mas se você fizer uma pesquisa no Acre hoje, 90% apoia essa iniciativa. Porque eu vou lhe dar um exemplo. Por que eu vou lhe dar um exemplo? Comerciante, eu vou aqui citar o meu amigo Guerra do Marriga Verde. Desculpe aí o comercial aí. Claro, pode citar. Mas o Guerra tinha uma empresa lá em Brasileia. Ele tinha 15 empregos. Quer dizer, abriu-se uma outra empresa de matéria de construção na Bolívia. Quer dizer, perdemos 15 empregos aqui e se criou 15 empregos lá. Olha que situação. Alguém tem que fazer alguma coisa. Até porque não é muito difícil. É só você fechar a fronteira e fiscalizar. Fiscalizar com mais rigor as compras que são feitas lá. Nós temos que proteger também nossos empregos aqui. Os empregos daqui, gente, estão indo para a Bolívia. Isso não é brincadeira, não. A discussão começou. Vamos trancar a Bolívia? Mas eu acho que a discussão tem que ser maior. Temos que chamar. Você está dizendo que é xenofóbico. Então, fazer o seguinte. Vamos chamar aqui os bolivianos, os peruanos, os brasileiros. Vamos chamar aqui as entidades, os tribunais de justiça. Vamos discutir as relações de fronteira. Vamos discutir o brasileiro que está empregando na Bolívia, o boliviano que está no Brasil. Sim. Tráfico de pessoas, entorpecentes e mercadorias. Essa é uma discussão maior. Pronto. Vamos fazer isso. Vamos chamar os políticos, o judiciário, o ministério público, os comerciantes que estiverem interessados. E vamos fazer uma discussão bem maior que eu acho que nós chegaríamos ao melhor lugar comum. Gente, nosso tempo está estourado. Mais uma vez, eu agradeço ao doutor Florindo Poerch, que sempre tem opiniões fortes, contundentes. Por isso que é bom bater um papo com ele. Doutor Florindo, obrigado pela tua vinda. Bom trabalho e felicidades. Sucesso, Barão. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração. E até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri